Qual é o câncer mais perigoso? O câncer mais perigoso, assim, não existe um câncer mais perigoso, existe como a gente diagnostica os tumores. Claro que existem tumores mais agressivos, que tem um potencial de letalidade maior, como eu falei, o tumor de pulmão, o tumor de intestino, mas, assim, se a gente diagnostica mesmo esses tumores em fases precoces, a chance de cura é muito alta. Então, o tumor mais perigoso é aquele que a gente diagnostica mais avançado, porque esse tem um potencial de letalidade maior.